Alô pessoal, meu nome é Jorge Emanuel Sou de Luaia do Vinócio Fazer minha segunda luta de MPA profissional Queria colocar tudo no barco de aquaria Pra quem trouxe por mim A luta vai ser legal Na última hora Faz 20 dias só Que eu aceitei o desafio E eu garanto que vai ser um show, um espetáculo A galera vai sentir muito bom Compareçam lá no Lemo Fight 12 Final, com o apoio de todos vocês Tchau